A cidade de Jaguarari, ela tá recebendo a 19ª edição da São Silgeg. Meu nome é Wesley, eu tenho 16 anos, o nome dele é Spuleta. Tá preparado pra essa competição? Tá. Qual é o manejo que você faz? Qual é o tipo de alimentação? De ontem pra hoje foi o que vocês fizeram? Um exemplo. A gente pega o animal, leva na roça, dá comida, qual é o processo? Milho, purina, só. Tá preparado pra essa competição? Tá. E o Spuleta, vai representar? Vai. É isso aí, parabéns, boa ação. Boa ação. Já foi, já foi, saiu um, e o outro saiu depois, rapaz. Mas não vai acompanhar, olha. Segura, segura. Eita, menino. Eita, carreira retada. Correu, 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 correu. Eita. É o regulamento. Ficou nas caixas, perdeu, papá. Ficou nas caixas, perdeu. Atenção público. Já foi, já foi. Só saiu, só saiu um, o outro e perreu. Isso. Quem manda é o juiz. Foi, 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 foi. Eita, menino, rapaz. Rapaz, que jegue retada aquele, aquele pega, viu. Atenção, atenção. Já foi, já foi. Saiu um e o outro saiu depois, rapaz. Mas ainda vai acompanhar, olha. Segura, segura. Eita, menino. A Corrida Sancio Jegue, aqui em Jaguarari, a Corrida de Jegue, ela atrai diversas pessoas que vêm assistir, principalmente o público mais velho, né, os senhores que estão aqui. Seu Francisco, é a primeira vez que o senhor está vindo aqui em Jaguarari, prestigiar essa Corrida do Jegue? É a primeira vez. É uma tradição bonita, né? É bonita, eu acho bonita. Algo cultural. É verdade. O senhor tem a torcida de algum jumento assim que vai correr, o senhor está torcendo? Não, não conheço, não. Não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Só vem prestigiar mesmo, só vem observar. Vim observar só. E o senhor, qual é o seu nome? Como é? Qual é o seu nome? Luiz. Seu Luiz, é a primeira vez também que o senhor está vindo aqui? Eu estou sordinho. É a primeira vez que o senhor está vindo aqui? É a primeira vez que o senhor está vindo aqui? Eu? Sim. Nós, quem começou aqui foi nós, essa brincadeira. Quem começou foi o senhor. Então, conta um pouco. Conte um pouco da história da Corrida do Jegue. Conte um pouco, dê um resumo aí. Eu não quero deixar ela cair nunca. Vai deixar cair nunca? Porque ela é engraçada. E tu vai sair risada aí, que lindo, o arco da ré. Porque o jumento é um animal cheio de pataquada. Tu vai ver aí. A coisa mais linda do mundo. Estou lhe dizendo que nós... O senhor foi um dos primordiais para isso aqui estar acontecendo, né? Não, não, não. Não tem que... E vai rolar muito dinheiro nas portas. O senhor nunca vai deixar de prestigiar isso aqui? Não, 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 não. Nós não quer deixar cair nunca. Nunca é o nosso investimento dinheiro. O senhor está na torcida por algum jumento? Porque diz que tem um ali que é favorito a ganhar essa corrida. Se tem, aí tem rumento bom aí. Tem rumento bom. Tem rumento bom aí para correr quase com o cavalo. Obrigado, viu? Viu? Vamos junto. Pois é. Valeu, meu irmão. Um abraço aqui. Não é isso não. Não deve, não deve. Não é muito maravilhoso para nós aqui da roça, nós e você, cada um. Você já fica na expectativa de quando vai ter outra corrida dessa, né? Toda verdade. Valeu. Um aperto de mão aqui. Tudo bom. Tamo junto. Valeu. É isso aí. Chapéu de banda e faísca. Segura. Segura, menino. Misericórdia. Essa foi boa, hein? Quem manda é o juiz. Vem, 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 vem. Eita, menino, rapaz. Rapaz, que jegue retado aquele. Aquele pega, viu? Vai, o jegue pega distão, atenção. Eita, rapaz. Os homens correm. Olha, o jegue está jogando ali ali. Segura, menino. Segura. Aquele pega, quem chega primeiro. Quem ganhou, quem ganhou. O que você ganhou? Já foi, já foi, já foi. Eita, a carreira retarda, menino. Eu pego, eu já pego e pego. Me parece que o pega foi embora. Parece que o pega foi embora, Zébinha. Nossa, me fez, já foi. Saiu um, e o outro saiu depois, rapaz. Mas não vai acompanhar, olha. Segura, segura. Eita, menino. Eita, a carreira retarda. E Arley, 13 anos, está ali o jumento chumbinho. E Arley, é a primeira vez que você participa da corrida do jegue? É. É. Tem toda a preparação, né? A gente percebe que vocês dão banho no animal, dá todo o carinho, dá alimentação. Mas fala um pouco da preparação para o seu jumentinho correr. Comer milho, capim, dar banho também. É, só isso mesmo. Como é que você se sente que está disputando essa competição? É bom, né? Se divertir. Olha, isso aqui é o Natan, está do lado aqui do pega. Quem vai correr é o pai dele. Presta atenção. Natan, dizem que esse aqui é o favorito para ganhar hoje a competição Sancio Jegue. Isso é verdade? É. Seu pai que vai correr, não é isso? É. Mas tem todo o manejo, você que veio aqui, organizou o animal. Cuido dele, dou milho, dei soros de manhã, dei banho. Aí trouxeria para cá para correr. Esse processo é para o animal ter mais energia, no caso? É, isso aí. Há quanto tempo que vocês criam o pega? Três anos. Três anos. É a primeira vez que o pega vai participar dessa competição? Correu ano passado e foi campeão. Foi campeão. A primeira vez que correu, ganhou. Ano passado foi ele. Natan, mais ou menos, quantos animais vão correr nessa manhã de hoje? Muito animal, uns 30 para lá. E o seu pai está preparado também para correr no pega? Tá. Pegar é tranquilão, né? Tranquilão. Valeu, boa sorte. Valeu. Valeu, vai daí. Ei, ei, foi, 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 foi. Segura, menino, segura. Observa aí, Roberto, quem chega primeiro. Quem ganhou, quem ganhou. Eu julgo que observa aí, tudo certinho. Quando tiver, solta os meninos. Já foi, hein? Já foi. Atenção, atenção, atenção. Eita, rapaz. Os homens...